Pega, 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 pega Tu pega a minha piroca, que eu pego a tua charroca Pega da minha, pega da minha pica, colega Segura, balança, balança e abaixo Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega, pega Pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Pega a minha piroca, que eu pego a tua xareca Pega a minha pica, colega, segura, balança, balança e apaga Pega a minha piroca, pega a minha piroca Tem babado não, nega, RM Silva, é só meu, tá? Turossuta com careca Pega a minha piroca, pega a minha piroca Pega a minha piroca, pega a minha piroca E, 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 E.